As aulas só começam dia 3 de março, mas a Vitória já estava tão empolgada que já queria ficar na nova escolinha. O CEMEI perto de casa vai ajudar muito a Sandra, que desde que a Vitória nasceu, o marido teve que parar de trabalhar para cuidar da filha. Desde quando ela nasceu, a gente não tinha condições financeiras de pagar para deixar, aí a gente optou em um trabalhar e o outro cuidar dela. Aí a gente conseguiu a vaga e ficou aguardando todo dia que orava para chegar o momento dela vir o dia inteiro, para a gente poder seguir a vida. O Centro Municipal de Educação Infantil Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, construído na antiga sede da Secretaria Municipal de Educação, recebeu investimentos do pacote de 33 milhões de reais para instituições de ensino na capital, isso em dezembro de 2021. E foi totalmente revitalizado pela Prefeitura de Goiânia. O local tem capacidade para 220 crianças. Podendo ainda ter uma ampliação aí, passando das 400 vagas só aqui nesse CEMEI, isso para nós é um motivo de muita alegria, uma vez que nós desde julho do ano passado já víamos trabalhando para aumentar o número de vagas para as nossas crianças na escola municipal, no CEMEI, só temos a agradecer primeiramente a Deus e hoje, abrindo mais um espaço que trará condições dos pais, das crianças terem um local de conforto, de qualidade de serviço, também para os nossos profissionais. É uma vontade antiga nossa, é uma dificuldade antiga aqui da região, mas que o prefeito Rogério Cruz pôde reformar o prédio, que aqui abrigava antigamente a Secretaria Municipal de Educação. Nós reformamos o prédio, disponibilizamos todos os espaços, ficou um espaço moderno, espaço amplo, que vai atender muito bem a comunidade, o setor universitário, o setor Vila Nova, Novo Mundo, entre outras regiões aqui de Goiânia. Hoje o déficit por CEMEI em Goiânia é de 4 mil vagas. São pais ou responsáveis que procuram vagas para deixar suas crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses de idade na escolinha. Até o final do nosso mandato, a tendência é zerar esse déficit. E isso temos feito, o caminho que estamos seguindo hoje, nós temos a certeza de que conseguiremos. Até o mês de março, mês que vem, até o final do mês que vem, teremos mais 7 unidades total, totalizando 7 unidades que estarão sendo entregues à sociedade, à população, para poder ter condições de colocar seus filhos no CEMEI ou na escola. Ao todo o CEMEI conta com 10 salas, mas tem biblioteca, brinquedoteca, refeitório completo, tudo para deixar a criançada muita vontade, se sentindo em casa. Quando eu falo se sentir em casa, é literalmente falando, sabe por quê? Sabe aqueles dias muito quentes que a gente liga a ducha do quintal? Pois é, aqui também vai ter isso, ducha para a criançada brincar junto e se refrescar. A Manuela já se sentiu em casa, ficou encantada com a nova escolinha. Eu gostei muito de aula, hoje não me quero. E vai ter um monte de amiguinhos? Vou. A mãe dela já se programa para trabalhar fora. Ajuda bastante, né, porque futuramente eu pretendo trabalhar e a pequena vai poder ficar aqui a partir dos 6 meses, né, então facilita. As vagas já foram preenchidas para este ano no novo CEMEI, mas ano que vem os pais que não conseguiram podem tentar. Nós já temos programado a entrega de mais de mil vagas para essa região. Então hoje nós estamos inaugurando o CEMEI do Antônio, nós iremos inaugurar aqui no Novo Mundo o CEMEI da Providência, também nos próximos dias nós teremos Vale do Araguaia, nós teremos Escola do Rotary, uma escola que vai ficar a cerca de 500 metros daqui e escola de tempo integral. Então só até o final do mês de março nós entregaremos cerca de 7 novas unidades para a Goiânia. Isso já vai diminuir pelo menos mil vagas do déficit que nós temos para a educação infantil.